Eu iria mais além, se pudesse, meu limite é aqui Infelizmente, deixo a vida decidir, o que devo fazer Abriria a mão de tudo, se você fizesse O mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim Bem maior que sonhei, só do tempo ao tempo Deve estar, escrito em algum lugar As coisas nunca são, como a gente quer Sei que só tem coragem, quem tem medo Deixo a vida decidir, o que devo fazer Abriria a mão de tudo, se você fizesse O mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim Bem maior que sonhei, só do tempo ao tempo Deve estar, escrito em algum lugar Horas, dias, meses que se vão O passado está presente no mesmo lugar O futuro está escrito, meu irmão Nunca é tarde demais, pra tentar terminar o que começou Dizer o que não disse, sem medo Iria mais além, se você fizesse O mesmo por mim, não deixaria você Talvez, Deus tenha um plano pra mim Bem maior que sonhei, só do tempo ao tempo Deve estar, escrito em algum lugar Deve estar, escrito em algum lugar Dirias por Cristo, meu irmão Amém Deus tenha um plano pra mim MoMA